A lei de cotas raciais em concursos públicos federais foi o tema principal de um debate realizado com a presença de movimentos sociais, representantes de órgãos públicos e da comunidade escolar. A proposta foi desenvolvida pela Eletrobras Eletronorte em parceria com a CPRM. Qual que é a ideia? É promover os negros que são menos favorecidos, que não tiveram oportunidade e fazer essa ascensão social para esse grupo. A lei foi sancionada este ano e, conforme o seu texto, reserva 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos federais a negros e pardos. Para concorrer às cotas, os candidatos deverão declarar a cor ou raça, conforme o quesito utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, no ato da inscrição do concurso. Promover, disseminar a história dessa lei, o motivo, a origem dela, para todas as pessoas pertencentes aos órgãos públicos. Então, hoje a gente tem representantes de diversos órgãos públicos. E também trouxemos os estudantes, que futuramente, num futuro muito próximo, vão estar prestando concurso e usufruindo, quem sabe, da lei. Obrigado. Obrigado.